Galera, como vocês puderam ver recentemente no último Monday Night Raw, Seth Rollins conseguiu um feito incrível de bater dois adversários, de vencer dois adversários na mesma noite. E exatamente por isso que hoje eu trago pra vocês um vídeo com outros casos de superstars ou até mesmo tags que conseguiram vencer dois combates em uma mesma noite. Começando a lista no Survivor Series de 2015. Onde lá estaria acontecendo então um torneio pelo título mundial. Pra quem não se lembra, naquela ocasião o campeão mundial Seth Rollins havia se lesionado e o título mundial ficou vago. E com isso, uma das semifinais iria ser o Roman Reigns contra Alberto Del Rio. Bom, e teve então esse combate de semifinal e a final ainda ia acontecer mais tarde. O Del Rio que era inclusive campeão americano, tinha retornado na WWE recentemente, tinha batido o John Cena limpo no seu retorno. O Roman Reigns iria enfrentá-lo, teve uma certa dificuldade, mas venceu então o Alberto Del Rio. Depois mais tarde então ele enfrentou o Jim Ambrose, que tinha vencido o Kevin Owens na outra semifinal. E os dois então se enfrentaram na final pelo título mundial. Então o Roman Reigns foi lá, lutou com o Jim Ambrose e conseguiu vencer o Jim Ambrose. Ou seja, venceu dois combates na mesma noite. O campeão americano Del Rio e o seu amigo Jim Ambrose na final pelo título mundial. E conquistou o título mundial então naquela ocasião. Depois o Jim Ambrose foi lá, abraçou ele. Roman Reigns chorando pra caramba. Os dois lá, ai meu amigão. E aí o Roman Reigns então venceu esses dois adversários. Ainda vale lembrar também que nessa ocasião, ele teve um terceiro combate naquela noite. Que foi o seguinte, o Triple H apareceu pra cumprimentar ele ali, que tinha ganhado o título mundial. O Roman Reigns, orgulhoso, não quis cumprimentar o Triple H e resolveu dar um Spear no Triple H. O problema de quando ele dá o Spear no Triple H é que se ele distrai. E aí então o Mr. Money the Bank e Shemus aparecem e mandam um Brokeek nele ali. E faz o cashinho no Roman Reigns, né? E aí ele vai pra contagem e o Roman Reigns ainda dá Kick Out, né? Ou seja, quase, quase o Roman Reigns não ganhava o terceiro combate em uma noite. Mas aí depois tomou o segundo Brokeek e o Shemus se tornou o campeão mundial, né? Ou seja, o Roman Reigns teve três combates em uma noite e venceu dois, mas o terceiro já não dava mais, né? Mas é isso, né? Ele conseguiu vencer pelo menos dois adversários. Outro também que conseguiu vencer dois combates em uma noite foi Finn Balor. Sim, e o Finn Balor fez isso justamente na estreia dele no main roster, né? Nós estávamos então ali no primeiro episódio após o draft da WWE ali, após a separação dos superstars do Raw e do SmackDown. Então o Finn Balor ali ia lutar um combate quatro fatais pra decidir ali uma espécie de torneio pelo título universal, né? Nesse torneio eu já tinha decidido o finalista, que era o Sérgio Wallace. E aí ia decidir o outro ali que ia lutar com o Sérgio Wallace no Summer Slam. E aí teve lá um combate quatro fatais de Cesaro, Rousseff, Kevin Owens e Finn Balor, né? Foi o primeiro combate de Finn Balor no main roster, onde ele teve um certo trabalho ali por conta dos outros adversários mais experientes, mas no final conseguiu vencer finalizando o Rousseff. Vale lembrar que o Rousseff na época era campeão americano ainda, então ele fez pinfall no campeão americano Rousseff e venceu o primeiro combate naquela noite. E depois foi ter um segundo combate naquela noite com o Roman Reigns, que também tinha vencido um combate quatro fatais lá com outros três adversários. E aí então a final pra decidir quem seria o finalista, né? O adversário de Sérgio Wallace pelo título universal. E ia ser decidida entre Finn Balor e Roman Reigns no evento principal daquele Monday Night Raw. Ó, muitos lembram dessa ocasião porque o Finn Balor surpreendentemente venceu o Roman Reigns, né? Venceu o seu segundo combate naquela noite e não é algo muito comum ver o Roman Reigns perder, sofrer pinfall, mas acabou acontecendo naquela ocasião e onde ele perdeu o limpo então, né? Ele vinha de três derrotas ali bem marcantes. Ele perdeu pro Seth Rollins meio que limpo ali, claro que teve um certo erro do juiz. Depois ele perdeu lá no Battleground, onde ele sofreu o pinfall do Jim Embrose. E depois ele perdeu o limpo ali pro Finn Balor, onde na época não teve nenhum tipo de controvérsia nessa luta. Então na época muita gente falou, nossa, acabou o punch do Roman Reigns. Porque ele havia tomado uma recente punição por conta de substâncias ilegais que ele utilizou. E aí muita gente pensou isso, mas não foi bem isso que aconteceu com o tempo. Mas o fato é que o Finn Balor foi e conseguiu ali vencer dois combates em uma noite justamente na estreia e justamente contra o Roman Reigns indo por cima. E claro, pra quem não conhece a história, ele vai pro SummerSlam, vence o Seth Rollins e se torna o primeiro campeão universal, apesar de o reinado durar apenas uma noite, já que depois ele se lesionou. Outros que tiveram esse efeito de vencer dois combates em uma noite foi o New Day. E foi numa data bem especial. Iriamos ter um Raw, onde teríamos um combate do New Day contra Cesare Shemus, contra Luke Gallows e Cal Anderson pelo título de tags. E o interessante disso é que, caso o New Day vencesse esse combate, iria passar três dias ali sem shows da WWE, logo o New Day iria bater o recorde de maior reinado na história de tags. Faltaria só três dias, então se eles vencessem aquele combate, eles bateriam o recorde de maior reinado das histórias das tags. Só precisava vencer então ali essa luta naquele Monday Night Raw abrindo o show. E eles foram lá e conseguiram. Eles bateram lá o Cesare Shemus, bateram o Luke Gallows e o Cal Anderson e estavam comemorando de ter feito esse recorde. Foram lá pro backstage fazer uma festa. Aí fizeram uma festa que eles venceram e tal. Só que aí eles acabaram derrubando ali a refrigerante na Stephanie. A chefe fora da Stephanie McMahon acabou ali se molhando toda de refrigerante ali, de bebida, por conta do Xavier. E ela ficou com raiva do New Day e falou que o New Day teria que então defender de novo o título de tags naquele Raw. Aí complicou. Complicou porque, pô, eles iam ter que lutar uma segunda vez mesmo cansados. E aí teriam que vencer, senão eles não bateriam o recorde do qual eles já estavam até comemorando. E pra piorar, eles teriam que enfrentar outras duas tags e eram bem mais fortes. A do Kevin Owens junto com o Chris Jericho. O Kevin Owens que na época era campeão universal. E do Roman Reigns e Seth Rollins também ali, cara. O Roman Reigns que era campeão americano, né. Então eu dei a ter um feito ali quase que impossível. E foram então lutar ali contra a tag que era campeã do Shield, inclusive há anos atrás. O Roman e o Rollins. E junto também ali com o Kevin Owens e o Chris Jericho, cara. E aí eles tiveram que lutar ali, se matar, sofreram. Levaram uma surra. Mas no final eles foram bem espertos, né. Acontece que o Seth Rollins aproveitou que o Kevin Owens e o Chris Jericho estavam discutindo. Deu ali uma ajoelhada nos dois. Kevin Owens foi pra fora, o Roman estava nocauteado. O Seth Rollins fez um pedigree no Chris Jericho. Só que quando ele faz o pedigree no Chris Jericho, o New Day acaba puxando o Seth Rollins pro lado de fora. Empurrando o Seth Rollins pro lado de fora ali. O Big E e o Kofi seguram ele. Nisso o Xavier Talento do ringue foi rastejando pra cima do Chris Jericho. Só colocou a mão em cima e conseguiu vencer o combate ali. E o New Day bateu o recorde de maior reinado da história das tags. Vencendo dois combates em uma noite, né. Dois fortes combates em uma noite. E conseguiram então esse grande feito, esse grande recorde. Foi algo bem emocionante pro New Day, né. O próximo caso é o do próprio Seth Rollins, né. Que é o motivo aqui da ideia do vídeo. Que aconteceu no último Monday Night Raw. Onde teremos ali uma gantulete match. Claro que não chegou a vencer dois combates em uma noite. Porque a gantulete é uma só. É um combate só. Mas ele venceu dois adversários ali. Então dá pra considerar, digamos assim. E aí então, primeiro ele começou enfrentando o Roman Reigns. E cara, vocês sabem que enfrentar o Roman Reigns é sempre difícil. Pra você vencer o Roman Reigns, na maioria das vezes, é sempre roubado. Só o Finn Balor mesmo era meio que a exceção ali, podemos dizer assim. Em combates, um contra um ali, normal, sabe. Só o Finn Balor tinha conseguido isso. O Seth Rollins conseguiu no Money in the Bank de 2016. Mas era meio controverso ali. Porque o juiz uma hora tinha sido acertado. Demorou pra fazer a contagem. Mas tudo bem. E eles lutaram. O Roman Reigns, no momento, tentou fazer o hop no Seth Rollins. E deu mal porque o Seth Rollins que fez nele, venceu a luta, né. O Seth Rollins, então, elimina o Roman Reigns. Elimina o atual Top Guy da WWE ali. Pra sair com a vitória, né. E aí o Roman Reigns até uma risadinha ali. Na sequência, vem o John Cena. O ex-Top Guy. Ou seja, ele enfrentou o Top Guy atual. E o ex-Top Guy da empresa, né. Foi pra cima do John Cena. Aí foi mais sofrido. Porque aí enfrentando o John Cena, foi mais equilibrado. O John Cena batendo pra caramba nele. O Seth Rollins cansado. O John Cena fez dois atitudes de ajuste mandando o Seth Rollins. O próprio Seth Rollins fez o atitude de ajuste mandando o John Cena. E no final, lá, ele mandou uma bela combinação. Fez o Curpstone. E eliminou o John Cena, né. Foi algo espetacular porque ele ficou uma hora e cinco minutos nessa luta. E nesse tempo aí, junto com o John Cena, foi mais ou menos uma hora que ele ficou. Uma hora e dois minutos, por aí, né. Depois que veio o Elias lá, eliminou ele. Mas com o John Cena ali e o Roman Reigns, ele eliminou os dois. Os dois Top Guys ali eliminou, cara. Numa mesma noite. Na sequência, inclusive. Isso que mais surpreende. Eliminou o John Cena depois de ter enfrentado o Roman Reigns. E foi limpo. Os dois foram limpos, né. Um dos dois foi roubado, né. Então foi um feito, assim, espetacular que o Seth Rollins fez nesse último Monday Night Raw. E mais espetacular ainda foi o feito de Chris Jericho, o próximo na nossa lista, né. Bom, no Vejance de 2001, o Chris Jericho iria ter que enfrentar o The Rock por um dos títulos mundiais, né. Porque, pra quem não sabe, foi trazido um título mundial da WCW quando a WWF comprou. E já tinha o da WWF, né. E aí precisávamos de um campeão indiscutível. O primeiro Undisputed Champion na WWE. Chega de dois campeões mundiais. Então teríamos ali uma espécie de torneiozinho. O Chris Jericho contra o The Rock. E do outro lado, o Kurt Schengel contra o Stone Cold. E depois, na mesma noite, faria uma final ali quem vencesse, né. E aí o Chris Jericho lutou contra o The Rock. E venceu o The Rock ali roubado, claro, né. Ele ganhou do The Rock roubado ali depois de algumas interferências. E, cara, ganhar do The Rock já é grande coisa. Ainda mais valendo o título mundial. Um feito incrível, né. E muitos estavam esperando que a final ia ser The Rock contra o Stone Cold. Já que era uma rivalidade de clássica. Os caras vivem se enfrentando, né. Então provavelmente seria essa a final. Mas não foi. O Stone Cold venceu o Kurt Schengel. Mas o Chris Jericho venceu o The Rock. E então nós vamos pra final, né. Na mesma noite. Stone Cold Steve Austin contra o Chris Jericho. Aí você fala. Bom, se o Chris Jericho venceu o The Rock e era improvável. O Stone Cold não vai vencer. O Stone Cold vai vencer ele, né. E, na verdade, não foi isso que aconteceu, galera. O combate foi um belo de um combate. E aí, no final, teve uma interferência. Quando o juizão caiu do Booker T. O Booker T vem e ataca. Se o juizão vê, dá uma cinturada no Stone Cold. E, com isso, o Chris Jericho vai bem devagarzinho. Bem devagarzinho. E coloca só o braço em cima ali do Stone Cold. Faz a contagem. E ganha o título mundial também da WWF. E se torna o primeiro Undisputed WWE World Champion. Sim. O primeiro campeão indiscutível mundial da WWE. E foi um feito incrível. Porque, como eu falei. O Seth Rollins, na mesma noite, ele bateu dois grandes top guys. Roman Reigns e John Cena. O Chris Jericho também fez isso. Só que foi dois top guys mais relevantes ainda. Que é o The Rock e Stone Cold. Que é bem mais, assim, relevante. Pelo menos no auge deles. Do que John Cena e Roman Reigns. E mais. Os dois foram valendo título mundial. E não foi valendo um título mundial. Foi valendo dois títulos mundiais. Então, o cara ganhou dois combates na mesma noite. De dois super top guys. De dois títulos mundiais. O primeiro campeão indiscutível. Então, é um feito, assim, espetacular. Esse do Chris Jericho. Foi um negócio, assim, que... Acho que é impossível alguém conseguir chegar no mesmo feito. Espero que ninguém chegue pra ficar a marca registrada dele. Desse grande feito que ele teve, né? Então, quando você fala de Chris Jericho. Grandes feitos do Chris Jericho. A galera sempre lembra primeiramente desse, né? Depois que lembra lá dos nove títulos intercontinental. E entre outras coisas. O debut dele também. Mas a maioria dos feitos ali do Chris Jericho. Com certeza o que mais chama atenção foi esse. Que ele venceu o Stone Cold The Rock na mesma noite. E foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. De se inscrever no canal. E deixar o like. Um abraço. Até a próxima. E fui! Tchau, tchau.